Minuto Defesa Em 2023, as Forças Armadas alcançaram uma economia de R$ 818 milhões em aquisições de produtos de defesa por meio do Regime Especial de Tributação para a Indústria de Defesa, o RETID. A medida de governo garante condição especial de tributação à indústria nacional do setor e promove melhores condições de competitividade. O secretário de Produtos de Defesa, Rui Mesquita, fala da iniciativa. O RETID é um regime especial de tributação que gera isenções fiscais para as Forças Armadas nas aquisições de produtos de defesa e sua cadeia produtiva. Com as alíquotas reduzidas, as Forças Armadas aumentam seu poder de investimento para as novas compras, beneficiando a indústria de defesa com aumento de produtividade, geração de emprego, expansão de mercado e, principalmente, competitividade. Este foi o Minuto Defesa. Até o próximo! Legenda Adriana Zanotto